Rápido São Fernando, saudando a sua galera, muita festa aqui no Centro Esportivo da Vila Iolanda em Sumaré. Eu sou o Mestre Buja, com imagens de ISA Produções, estamos chegando, festa maravilhosa, é de arrepiar aqui, é decisão da 20ª Copa Metropolitana de Campinas. Vem a campo, Unidos do Vila Pisserno, sendo saudado aí pela sua galera, Unidos do Pisserno em campo, aqui, frente a nossa cabine, sendo saudado pela sua torcida, a torcida do Unidos do Pisserno. São mais de 300 pessoas ao vivo com a gente, nosso muito obrigado mesmo. A bola está rolando aqui. Aí a equipe do Pisserno já tentou o primeiro lançamento, mas a bola tranquila para o goleirão do São Fernando, o Alain. Olha o São Fernando, tocou com o Negeba, já o primeiro lançamento, cruzou lá na direita, tentou de primeira, mas afasta a zaga do Pisserno. Tranquilidade, pisou na bola, já levantou a cabeça, tocou, tocou de lado, mas tocou mal, a bola se perde pela linha lateral. Paris, Hidrolux e Águalux com a gente também, nosso muito obrigado na nossa transmissão. Agradecendo também o pessoal da Nova Aliança FM, retransmitindo o nosso jogo, nosso muito obrigado. Essa é a TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Olha a equipe do São Fernando, tentou o levantamento ali para o tanque, ele chegou por trás da zaga e conseguiu antecipar. Corre atrás dela, dominou, já olhou para a área, tocou e tocou curto, tentou a tabela, mas não recebeu. Voltou com camisa 6 da equipe do São Fernando. Bismarck, tentou o toque, ouve o corte do jogador do Pisserno, a bola se perde pela linha lateral. É a torcida do Unidos, o Pisserno faz a sua festa aqui no Centro Esportivo. Olha onde é, Guéba. Tentou o cruzamento e ganha o escanteio, é o primeiro escanteio do jogo para a equipe do São Fernando. Ó, o Natan vai para a bola, o Natan já pega a bola ali e já vai fazer esse cruzamento. Escanteio e a bola perigosa. Vai bater o fraquinho, bateu no primeiro pau, facilitou o corte da equipe do Unidos do Pisserno. Aí o Churrasco protege, a bola se perde pela linha lateral. E o São Fernando já repõe. E o São Fernando vem a jogo com o número 1, Elton. 2, Ferrari. Número 3. Ah não, essa é a equipe do Unidos do Pisserno, João Marques. Então vamos lá, vamos de Unidos do Pisserno. Unidos do Pisserno vem de número 1, Elton. Número 2, Ferrari. 3, Tarta. Número 4, Jean. 5, Ronaldo. Número 6, B. Número 7, Arábia. Número 8, Valker. Número 9, Rosca. Número 10, Caio. E o número 11, Eden. Daqui a pouquinho vamos trazer a equipe de São Fernando. Natan levantou a cabeça, tocou e tocou bonito no meio. Com camisa 16, Jô Wilson. Opa, e o juiz já pegou a falta ali em cima do Negeba. Já está parado no detalhe aí, Isaías em cima do lance. Juizão já marcou. Daqui a pouquinho vamos trazer a equipe de São Fernando. Natan levantou a cabeça, tocou e tocou bonito no meio. Com camisa 3, Iago. 4, Manzina. Opa, e o juiz já pegou. É de... Aí o número 5, Bruno Sá. 8, Bismarck. 16, Jô Wilson. 18, Tanque. 19, Natan. E o camisa 7, Negeba. O técnico do São Fernando é o careca. Não é? Olha o Natan. Ele bateu direto o goleirão. Elton dá um tapa nela e joga pra fora. Tira o perigo ali da grande área. E já armou o contra-ataque para a equipe do Pissern. Olha o lançamento. O Bandeira já levantou. Já não vale mais nada. Já está parado. Eles não ouviram a pito. A jogada continuou. Mas o Bandeira já tinha sinalizado impedimento. Olha o Jô Wilson. Carregou. Tentou o toque para o Tanque. Ele não entendeu. A bola chega com o goleiro Elton. Sai jogando aqui. A equipe do Pissern. Já roubou. Natan. Bismarck. Levantou a cabeça. Tocou para o Tanque. Que devolveu. Redondinha. Para o Camisa 16. Uma falta perigosa ali. Uma entrada dura. O Natan reclama. Isaías ali em cima do lance. O jogador pede desculpa ali. Uma entrada dura ali. Em cima do Jô Wilson. Ele visou a bola. Mas entrou com muita força. João Marcos com a gente aqui. Já chegou. Já chegou chegando ali o zagueirão. João Marcos. Para o Camisa 16. Chegou chegando o Messi. Chegou com muita força. E um lance de perigo. De muito perigo agora. Para a equipe do Unidos da Vila. Que o Natan já se prepara. E está muito concentrado o São Fernando. É aí João Marcos. Participando aqui o nosso comentarista. Muito obrigado João Marcos. Olha o Natan. Bola perigosa. No primeiro pau. Perigosa. O goleirão ali. Quase, quase se chocou com a trave. Quase, quase o Natan guardou. Machucou o goleiro. Machucou também. O Camisa 2 ali da equipe do Pisserno. O Ferrari. Lance perigoso. Não deu tempo. Nem do João Marcos. Falar o Boa Tarde. Agora vamos sim. Agora com mais tempo. Muito obrigado João Marcos. Boa Tarde João Marcos. Boa Tarde aí para você. Estamos chegando com essa transmissão. É 0 a 0 até o momento. Bola perigosa. O goleirão ali. Quase, quase se chocou. Boa Tarde aos ouvintes do futebol. Que está nos acompanhando nesse momento. E um grande jogo. Grande festa. Uma festa maravilhosa. E um grande lance do Natan. O goleiro achava que o Natan ia ser a bola alçada na área. Ele foi direto. A bola acabou tocando no poste. Um lance de muito perigo. É aí João Marcos aqui já participando. Observando bem aí. Atento João Marcos nos nossos lances aí. Alô você comerciante e representantes aí. de Americana e região, né? Temos aí sacos para lixo com cheiro. E sacos para lixo com cheiro. Fala ali com o nosso amigo representante comercial, o Ivan Vieira. É lá da Só Lixo, né? O Ivan Vieira com o telefone 19-995-54-3351. Grande abraço ao Ivan Vieira. Grande abraço ao Ivan Vieira. Nova Céu. Tudo para os seus celulares, né? Capinhas, películas a partir de 10 reais também, né? Temos películas de vidro, películas em gel e em 3D. Fala ali com o nosso amigo Vinícius. Da Nova Céu. Na Rua do Algodão. Na Cidade Nova. É, as duas equipes se estudando aí, tocando a bola. Mas, por enquanto, 0 a 0 aqui. No Centro Esportivo da Vila Iolanda. Muito obrigado à Nova Aliança FM, também com a gente, retransmitindo o nosso jogo. Nosso muito obrigado ao pessoal da Nova Aliança FM. Essa é a TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. É arremesso manual ali para a equipe do São Fernando. O churrasco lá, posicionado. Já vai repor a bola. Olha o Negueba. Tentou o corte, pediu a falta, o juiz mandou seguir. A equipe do Unidos vem que vem para cima. Já no campo de ataque, o camisa 2 Ferrari. Tentou o cruzamento. Olha só o toque. Tira a zaga, afasta o perigo dali. E o São Fernando já sai para o ataque. Churrasco. Já levou a carga. E a falta está marcada. É falta para a equipe do São Fernando. 0 a 0 aqui no Centro Esportivo. E o São Fernando já sai para o ataque. Estamos na Vila Iolanda. Já levou a carga. Olha o camisa 6 da equipe do São Fernando. Tocando a bola ali o Edi. Tocou para um Bismarck. Devolve ali com o Edi. Levantou a cabeça. Tocou com o Negueba ali na meia lua. Na meia lua, não. No grande círculo. Tanque. Ele é perigoso. Já arrancou. Foi para cima. Mas a zaga da equipe do Pisserno, bem concentrada, já fez o corte. Tocou mais atrás. Até o momento, João Marcos. As duas equipes estão se estudando ainda, né, João Marcos? As duas equipes se estudando, se respeitando muito um ao outro. Mas o São Fernando, no momento, continua melhor no jogo, Mestre Buja. Olha a bola levantada. O toque de cabeça. Pediu o pênalti e o juiz mandou seguir. Pediu o pênalti e o juiz já mandou seguir. Nada aconteceu ali. O juiz já mandou a bola rolar. Continua melhor no jogo, Mestre Buja. Tentou uma jogada de efeito ali, mas perdeu. O toque de cabeça. Negueba vinha para cima. Negueba é perigoso. Roubou a bola. Que perigo. Tentou brincar ali o zagueiro. E na frente do Negueba, hein, João Marcos? Verdade, Mestre Buja. Quis fazer uma brincadeira justo na frente do Negueba. Quase, quase. Um lance de muito perigo. Quase que o Negueba consegue, Mestre. É, em nome de Hidrolux e Paris Aqualux. É hidráulica, hidráulica, tudo para a sua obra aí. Duas lojas em Americana e uma em Sumaré. Olha a bola levantada. No primeiro pau, o Nathan não está conseguindo levantar essa bola, João Marcos. No segundo pau, ali no meio da área, onde é mais perigo. E armou o contra-ataque do Sumaré. Levantou a cabeça. Tentou a inversão. O Edith só acompanha. É, João Marcos. Uma observação ali. O Nathan não está conseguindo levantar essa bola ali no miolo da zaga. Onde mora o perigo, né, João Marcos? Verdade, Mestre Buja. A bola nem chegou na área. Ficou fácil para a equipe do Nidos do Bisserno sair jogando. E num contra-ataque, quase, quase eles definem. É, o jogo melhorou e melhorou bem. Lá e cá, as duas equipes ali. Não pode bobear grandes jogadores. Tanto do São Fernando, como da equipe do Bisserno também, hein. É jogo pegada. É jogo duro. É decisão da 20ª Copa Metropolitana de Campinas. Olha, né, Guéba? Dominou e dominou bonito. Levantou a cabeça. Tocou com o Bismarck. Tocou mais atrás com o zagueirão Diago. Mas o Bisserno já consegue retomar. E quase, quase, hein. Olha o Natan. Olha o Tanque. Dominou. Ciscou para lá e para cá. Tanque escapou na frente do gol. Ele é perigoso. Cortou para o meio. Vai bater, vai bater. Gol! É do São Fernando! É do São Fernando! Tanque! Camisa 18! Você é diferenciado! Numa jogada sensacional individual. Ele entrou na área. Cortou e bateu sem chance para o goleiro Elton. Abre o placar aqui no Centro Esportivo em Somaré. São Fernando 1, unidos do Pisserno 0, João Marcos. Grande roubada de bola do Natan, mestre. Ele se redimiu nessa. Encontrou o tanque. Um grande partiu como um tanque russo. Partiu em direção ao gol. Deixou o zagueiro caído no chão. E só teve a tranquilidade de concluir, mestre. Grande jogada do tanque. É, João Marcos. Lembrou bem. Grande roubada de bola do Natan. Tanque recebeu, meu amigo. E quando ele recebe, coloca na frente, João Marcos. É como um tanque russo esse garoto. Olha a bola perigosa! O goleiro Alando São Fernando já está com ela. Um para a equipe do São Fernando. Zero para a equipe do Pisserno. Olha o Negueba. Protegeu. Foi para lá e para cá. Ciscou. Protege bem esse Negueba. Marca muito bem a equipe do unidos do Pisserno também. Bismarck. Tentou o corte. Tentou passar no meio de dois. Bismarck tocou a mão na bola e o juiz já marcou. E tem pressa a equipe do Pisserno. Abre, abre bonito lá na esquerda. Dá uma dificuldade de ver os números das camisas dos atletas aqui de cima das cabines. Mas você está acompanhando aí pelas imagens. Você não perde nenhum lance aí com as imagens do ISA Produções. Falta marcada ali. O Pisserno já põe em jogo. Levantou a cabeça. O camisa 5 da equipe do... O Ronaldo da equipe do unidos do Pisserno. Toca a bola tentando o gol de empate. Cruzamento na área perigosa. Olha o toque de cabeça. Uma jogada perigosa, João Marco. O camisa... O camisa 7, se não me engano. Não, camisa 4 da equipe. O Jean cabeceou sozinho. Se vai no gol, é perigo para o goleiro. Alano do São Fernando. Deixa o Marcos. Toca a bola tentando o gol. Verdade, Messi Buja. A jogada não foi acompanhada. O Jean estava sozinho. A zaga não acompanhou. E ele perdeu sozinho. Sozinho. Grande chance de ter empatado o jogo. É, e a Paris Hidrolux e a Aqualux. Está com a promoção aí, ó. É uma super oferta. Kit com 5 peças das lâmpadas LED Vans, né. São 3 anos de garantia. Esse kit sai R$ 37,50. A vista. No valor do kit, a unidade sai a R$ 7,50. Vai ali na Paris Hidrolux e a Aqualux. Né, temos lojas. Duas lojas em Americana, né. Uma na Avenida Iacanga. E também temos uma loja ali na Pasquardito, no São Vito. E também uma loja em Sumaré. Aqui próximo do Centro Esportivo. Muita gente participando. Nosso muito obrigado. Nossa transmissão bombando aqui. E o São Fernando domina ali no meio com o Natan. Já abriu com o Churrasco. Churrasco levantou a cabeça, né. Já tocou pra trás com o Natan. Fez a meia volta, fez o corte. Devolve com o Churrasco. Tentou o Churrasco com a tabela, mas... A equipe do Unidos já retoma. Aí o São Fernando com o Camisa 4 Maisena. Opa, já recebeu a falta. Já está parado ali. Falta de ataque da equipe do Unidos. Do Pisserno. Olha o Negueba. Tentou proteger, mas já ficou sem a bola. Toca e toca mais atrás. A equipe do Unidos ali já fez o lançamento, mas a bola se perde pela linha lateral. Com imagens de ISA Produções do nosso amigo Isaías. Ali o nosso amigo Josué também na técnica. Nosso muito obrigado. Esta é a TVSB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Olha o Negueba. Já tocou e tocou atrás com o Churrasco. Natan pediu e recebeu, mas fez a volta. Foi pro lado errado. Foi justamente onde estava o ladrão. E o time do Pisserno arma o contra-ataque. Lá vem o Camisa 2 Ferrari. Tocou bonito e tocou ali com o Camisa 11. Ele tentou o toque. Bismarck ali, sempre protegendo a cabeça da área. Já afastou e afastou mal. Olha o Ferrari. Tocou no meio. Com o Camisa 11, Éder. A torcida do Pisserno não para. Um segundo. A torcida faz a festa aqui no Centro Esportivo. Zero a zero até o momento. Olha o cruzamento na área. Chegou rasgando ali. Fez o corte. Olha o Éder. Ciscou pra lá. Não bateu. Vai na proteção ali o Bruno Sá. Evita o cruzamento parcial. Mas a bola se perde pela linha lateral. A zaga do São Fernando afastou. Se eu não me engano é o Bruno Sá que está caído lá, né, João Marcos? Isso, mestre. Na jogada o Bruno Sá está sentindo muito, hein? João Marcos, que transmissão. Estamos com quase 420 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Bombando a transmissão aqui no Centro Esportivo em Sumaré. Essa é a final da 20ª Copa Metropolitana de Campinas, João Marcos. Olha o perigo. A bola tranquila, tranquila para o goleiro Alando São Fernando. É, João Marcos. É recorde aqui na nossa transmissão. Hoje vai ser recorde, mestre, porque é uma grande festa, uma final maravilhosa, onde as equipes, a torcida, o tempo todo festejando, não para. A equipe do Pisserno está sentindo um pouco, está indo para cima, mas o São Fernando está bem no jogo. É o Alexandre Fidelis também com a gente. Aqui é o Costela, lá da Costelas e Pinturas, né, reparos em modos em geral. Mandando o alô aqui na nossa transmissão, né. O Alexandre Fidelis, um grande abraço, viu, Fidelis. Ele que está ali, né, pintando e reparando os modos. Um excelente profissional ali no São Jerônimo. Um grande abraço. Meu amigo, Costela. Olha o Renan, né. Renan que estivemos ontem participando ali. Uma grande festa ali, aniversário do seu garotinho. Um grande abraço, viu, Renan. Renan, o Zeu, os padrinhos do Mestre Bujo. Um grande abraço, viu, Renan e Bruna. Bruna. É, daqui a pouquinho você vai ver aí o replay aí do lance do gol do tanque. Daqui a pouquinho a bola parando aqui. A gente vai rever esse gol maravilhoso aí, viu, José. Muita gente participando. 441 pessoas ao vivo aqui assistindo a nossa transmissão. Nosso muito obrigado. A gente se sente honrado mesmo participando junto com você desta decisão. É, pra você que não viu o gol, daqui a pouquinho vamos estar mostrando aí o lance do gol. Olha o Bismarck. Ele vai bater dali, ele vai riscar uma pancada. Uma pancada sensacional, né. Do Bismarck. Aí você está, portanto, está vendo aí o lance do gol do tanque, né. Que jogada sensacional. Ele pôde, ganhou da zaga, cortou e bateu com muita categoria. Como sempre, né, João Marcos. O tanque é diferenciado, né. Isso, Mestre Bujo. O tanque é diferenciado. É um grande jogador com você, Mestre Bujo. É, perigo ali. O João Marcos rapidamente, como um narrador, como o José Silveira, ele passou a bola rapidamente para o Mestre Bujo aqui, viu. É, não podemos perder nem o lance. Mas vai o São Maré. Tocou com o Éder. Bateu e tranquila a defesa do goleiro, a lã da equipe do São Fernando. Festa maravilhosa aqui das duas torcidas. O São Fernando faz a festa do nosso lado direito. E o Pisserno faz a festa aqui do lado esquerdo. É, o Alessandro Fidelis está lá em Minas Gerais acompanhando esse grande jogo. Não é o Alessandro Fidelis que abandonou a gente, não é, Marcos? Está lá em Minas Gerais. Um grande abraço. Vê o meu amigo Fidelis, o palmeirense, né. Feliz da vida com a vitória do Verdão ontem. É, pessoal, continue participando, compartilhando a nossa transmissão aí. Você vai concorrer no intervalo. Tem alguns prêmios aqui para ser sorteado. A Marli, né, Marli Presentes, né. Cedeu para a gente aqui dois cavalinhos do Campeonato Brasileiro, hein. Um do Flamengo e um do Santos a gente vai estar sorteando. E um boné também. Marli Presentes ali no calçadão de Americana. Nossa, muito obrigado, viu, Marli Presentes. Thiago Augusto com a gente. Nossa, muito obrigado, né. O pessoal vai desculpando aí. São muitos comentários. Obrigado mesmo. Estamos com 530 pessoas ao vivo ao mesmo tempo, né. Muitos comentários. Muito obrigado mesmo a você aí participando com a gente. É de arrepiões aí. A gente vê esse carinho aí do nossos espectadores aqui, juntamente com a gente na TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. É arremesso manual para a equipe do Pisserno. Não, o Bandeira deu para a equipe... Deu arremesso para a equipe do São Fernanda. A bola já está em campo. O tanque tentou o toque, mas o zagueirão da equipe, né, o Jean, colocou para a lateral. Vai tranquilamente ali o camisa 16, o Joilson da equipe do São Fernanda. Festa sensacional, João Marcos. E o Alessandro Fidelis mandar um alô aqui para a gente. Ele está lá em Minas Gerais. Um abraço, Alessandro Fidelis. Uma grande festa, um grande jogo. Grande jogo. Muito bom jogo. Onde o São Fernanda agora se fecha e o Unidos tenta o jogo. Mas a equipe do São Fernanda, muito bem, a qualquer momento, pode decidir o jogo. Porque o tanque está ali. É, lá vem a equipe do São Fernanda. É o churrasco. Cortou e cortou por dentro e por meio. Tentou o tanque mais uma vez. Ela é perigosa. Saiu, tentou o pênalti. Mas esta aí, o mestre Buja era acostumado a tentar fazer essa jogada também, viu, João Marcos? Quando eu vi uma área, eu já achava que era uma piscina. Aí o professor, né, o Troia, né, os professores lá, o Neorberto já falava. Levanta, mestre. Levanta, mestre. Que não foi nada. Segue o jogo. Isso, meu mestre. Quase, quase. A gente já tinha falado que o tanque estava por ali. Quase o tanque conclui em segunda. Com você, mestre. É, João Marcos. Não pode bobear. O tanque está rondando e rondando ali a área da equipe do Pisserno. Quero agradecer também o pessoal da Nova Aliança FM com a gente aqui. É no 99, 91.1. É isso, pessoal da Nova Aliança FM aqui de Sumaré. Retransmitindo esse grande jogo aí para você não perder nenhum lance. Olha a equipe do Pisserno. Tocou, tocou curto ali o zagueirão Jean. Ele abre e abre lá no começo ali do grande círculo com o zagueiro Tarta, né. É, o Tarta já abriu lá na esquerda do ataque do Unidos do Pisserno. Tenta furar o bloqueio ali. Eles tocam para cá, tocam para lá. Mas o São Fernando está bem fechadinho, bem armado ali. Olha o camisa 11. O Éder. Ele é perigoso. Olha, tentou o toque de efeito. O juiz mandou seguir. Bruno sacou a bola. Abriu e abriu ali com o Negueba. Já fez a finta. Negueba já partiu para o campo de ataque. Segurou e recebeu o toque, mas o juiz deu apenas arremesso manual para a equipe do Unidos do Pisserno. Continue participando, mandando seu alô aqui na nossa transmissão. Olha o Natan. Ele segurou, não foi para cima. Fez a volta. Tentou o toque para o tanque no meio da área. Uma jogada parecida com a jogada anterior. Mas agora o goleirão Elton saiu mais uma vez nos pés do tanque. E retoma a bola para o Pisserno, João Marcos. Mais uma vez o tanque está ali cercando a área, hein? Como o tanque russo, hein, mestre? A qualquer momento ele pode definir o jogo. É, o pessoal da zaga do Pisserno já está atenta com o tanque. Você vê que, olha lá, vem perigo. Mas chegou rasgando a zaga do São Fernando. Jogou lá perto da Rebouça. Tirou o perigo dali que rondava a área do goleiro do São Fernando. Olha o corte. Para lá e para cá balançou. Bismarck mesmo caído tentou o toque. Abriu lá o camisa 8, o Valker. Abriu lá na esquerda. Já levantou a cabeça. Já tentou passar. Churrasquinho ali. Fez a proteção e a bola se perde pela linha de fundo, João Marcos. É isso, mestre. O Churrasquinho usou de toda a sua experiência no futebol. E acabou tirando aquela jogada. Acabou conseguindo a falta. Agora o Ronaldo se prepara. E está muito bem o São Fernando no jogo. Estamos com quase 30 minutos do primeiro tempo. João Marcos, confirma o tempo para a gente ali. Estamos com quase 30 minutos. Estamos com 28 minutos aqui do primeiro tempo. Isaías, eu sou arrepiado. São 600 pessoas ao vivo assistindo com a gente. Uma transmissão sensacional aqui do SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Olha o tanque. Tentou o tanque, mas o corte já foi feito. Olha o Bruno Sá. Levantou a cabeça e já lançou para um Bismarck. Na verdade, o Negueba levantou a cabeça e tocou com o Natan. O Natan já fez o levantamento, tentava o Churrasco. O lateral da equipe do Unidos já fez o corte. A bola vem de novo. Negueba. O Negueba, grandalhão. Ele cai, ainda não alcança a chutar. Olha o Churrasco. Tentou o cruzamento. Ali com camisa 16, Joios. Ele protege aqui no canto da bandeira. Mas retoma a bola e recebe o aplauso da galera. O camisa 2 da equipe do Unidos. Vem para cima e vem com tudo. Toca e toca mais atrás com camisa 7, Arábia. Tentou fazer a volta na Tana em cima dele. Ele toca e toca bonito com o camisa 2, Ferrari. Olha o corte. O juiz mandou seguir. Tudo valendo. Tudo acontecendo aqui ao vivo. Direto do centro esportivo. Olha o camisa 4. Tentou o lançamento ali o Jean. Mas o juizão já para. Tem um jogador caído aqui. É o jogador... Parece que é o Bismarck. João Marcos. O jogador caído aí. O jogo está parado. O Bismarck foi na jogada, mestre. Acabou sentindo. E faltou o fair play. A equipe do Pisserno, na jogada antes, o Nathan acabou tirando bola. E no momento o Bismarck sente muita reclamação com o árbitro. E ele vai ter que ter pulso, hein? Muita reclamação. Reclama muito as duas equipes. O Bismarck continua aqui sentindo. O árbitro ainda não autorizou o atendimento. E ele está sentindo muito o Bismarck, mestre. É, o João Marcos atento aí. Sempre trazendo todas as informações aí. João Marcos não perde nem o lance. Eu quero mandar um abraço para o Brutus. O do Brutus Freitas e Mudanças. Um grande abraço, viu, meu amigo Brutus. Ao Messias também assistindo a nossa transmissão. Da MS Pinturas, né. Pinturas, laqueação, projetado. O Messias Severino. Um grande abraço, viu, Messias. É, manda um abraço também para o Costela, né. O Costela repara os e pinturas em geral em motos e carros. Um grande abraço. Ele está lá no Parque das Nações, na Avenida São Jerônimo. Um grande abraço, viu, meu amigo Costela. Enquanto isso, o Bismarck vai recebendo atendimento. Está caído ali, né. São 600 pessoas ao vivo. Mestre Buja só tem que agradecer a você. Participando com a gente. com imagens de ISA Produções, né. Se você precisar do ISA Produções para aniversário, casamento, batizado. O Isaías sempre ali presente com belas imagens para você. Nosso muito obrigado, Isaías. Nosso amigo Josué também aqui na nossa técnica. Nosso muito obrigado. O pessoal também ali da Nova Aliança FM 91.1. retransmitindo o nosso jogo aqui, a nossa narração. Nosso muito obrigado, viu, a todos vocês aí da rádio Nova Aliança FM aqui de Sumaré. Grande jogo, muita gente participando. A Vilma Lima, o David Dias participando. Está dizendo, eu quero essa camisa. É, no intervalo, João Marcos vai estar trazendo aqui o sorteio dessas lindas camisas. Tem duas camisas, uma masculina e uma feminina. A bola já volta a rolar aqui no Centro Esportivo, na Vila Iolanda, em Sumaré. É, faz a festa a torcida do Unidos. Toca a bola aí, toca a bonita, a equipe do Pisserno. Ali o camisa 3, o Tarta. Tocou curto ali. A equipe do Pisserno tentando furar o bloqueio da zaga do São Fernando. Estamos com 30 minutos, né, 31 minutos. 32 minutos jogados, este primeiro tempo. O juizão ali, no centro do campo, já marcou o senhor Marcos Antônio de Melo, né. Esse que é o juiz da partida, auxiliado por Alexandro Aparecido, né. E o Rodrigo Pinheiro, e o representante da liga aí, a Eliana Santos, né, a representante da liga. Nossa, muito obrigado, Eliana Santos. Quero mandar um abraço também para o Walter, representante também. Sempre passando as informações aí, né, sobre o horário do jogo, local. Obrigado, viu, meu amigo Walter. Aí o Pisserno. Negueba chegou e cortou. É arremesso manual para a equipe do Vila Pisserno. Grande jogo aqui. Nosso muito obrigado a todos vocês participando na nossa transmissão. Pessoal ali do só lixo, né, os sacos para lixo. Representante comercial, nosso amigo Ivan Vieira. Um grande abraço, viu, Ivan. Olha o churrasco. Churrasco partiu e partiu pelo meio. É, o churrasco está danado hoje, hein, João Marcos. Olha lá, já abriu ali na direita do ataque. Lá vem a equipe do São Fernando. Já entrou na área, mas a zaga dos Unidos já retoma a bola e já sai jogando. E está jogando bonito com categoria. Olha o camisa 2 Ferrari. Isso é uma Ferrari, hein. Ele já saiu acelerando, mas a Ferrari agora parece que o motor não funcionou, né, João Marcos? Não funcionou, Mestre Buji. Ele acabou desistindo o caminho, acabou a bola saindo. Um arremesso para o São Fernando. O São Fernando muito apostado na zaga. Muito seguro no jogo. Está jogando muito bem a equipe do São Fernando. E o Negueba, como sempre, Mestre Buji, um leão. O como briga por jogada. É na direita, na esquerda. É com você, Mestre. É, bem lembrado, João Marcos. O Negueba é realmente diferenciado também. Ele marca, ele vai para o ataque, vai para a zaga. É realmente diferenciado. Olha o Natan, pisou na bola, protegeu, fez o toque. Tocou com o Negueba. O Negueba já armou ali, tentou roubar o zagueiro. O Ferrari já volta com o goleiro. Olha a bobeira ali, brincou, perdeu. O Joilson recebeu, já tocou com o tanque. Já está na grande área. Olha o tanque. Já passou o churrasco. Ele prefere vir pelo meio. Próximo a meia lua. Tocou mais atrás. Com o Bismarck. Bismarck abriu e abriu bonito aqui. Na esquerda do ataque do São Fernando. Tocou com camisa 6 o Edi. É, o pessoal participando em peso na nossa transmissão. Nosso muito obrigado. Pessoal do São Fernando, pessoal do Nis do Pisserno. São quase 600 pessoas. Já batemos o recorde aqui, João Marcos. 600 pessoas assistindo ao mesmo tempo a nossa transmissão. Nosso muito obrigado também. O pessoal da Nova Aliança FM aqui de Sumaré. Nosso muito obrigado. Olha o Edi. Acompanhou. Está ali o Maisena. Está também o Iago. Ele toca mais atrás. No meio campo. Tocou com camisa 7. O Arábia. Já abriu lá na esquerda. Toca a bola a equipe do Unidos. Camisa 5. O Ronaldo. Conhecido também como Ronaldão. Já abriu com o Ferrari. Levantou a cabeça. Fez o cruzamento. Bola perigosa ali. O Churrasco fez o corte. Se eu não me engano foi o Churrasco que cortou essa bola. Bola perigosa. O goleiro Alain já saiu meio que agoniado, João Marcos. A equipe do Unidos chegou e chegou com perigo mesmo dessa vez, hein, João Marcos? Uma jogada com muito perigo, mestre. E se não é o Churrasco, o Alain ficou esperando, aguardando. Não saiu na jogada. Se não é o Churrasco, essa hora o jogo já estaria 1 a 1. Olha o escanteio. Bola levantada. Olha o toque de cabeça. Não. O goleiro Alain deu um tapa e tira o perigo da grande área. Já vinha o camisa 16, Jô Wilson, mas já perdeu. Jogo obrigado, Natan. O Negeba. Mais o zagueiro Jean, né? Ele segurou a bola ali com a perna e não vale esse lance, né, João Marcos? Ah, não vale, mestre. Quem estava na jogada? O Leão, o Negeba, como sempre, era um lance de muito perigo, hein? E agora o goleiro sente muito, o Alain está sentindo o jogo parado. Vamos ver se o árbitro foi lá ver o que acontece com o goleiro Alain. Tomara que esteja tudo bem, mestre Buja. Um grande jogo e uma grande festa. Uma festa maravilhosa do futebol da nossa região. Uma festa maravilhosa com uma festa muito grande. As duas torcidas fazem muita festa. Principalmente a torcida do Unidos da Vila não para, mestre. É o tempo todo gritando, incentivando o seu time. É uma grande festa mesmo, maravilhosa. É, João Marcos, grande festa aqui. A torcida do Unidos não para um minuto. A torcida do São Fernando também. A torcida do São Fernando mais feliz, né? O seu time está ganhando. Mas a equipe, a torcida do Unidos não desanimou. Está incentivando a sua equipe, né? Estamos chegando ao finalzinho do primeiro tempo. Lá vem São Fernando. Né, Guéba? Fez o cruzamento. Tentou o tanque, mas a bola foi muito forte. O churrasco chegou e chegou rasgando ali. Mas a bola se perde pela linha lateral. O juiz já assinala para a equipe do Pisserno. Estamos ao vivo com o SBN Notícia, a TV de Santa Bárbara do Oeste. Nosso muito obrigado ao Isaías aqui nas imagens da ISA Produção. Nosso amigo Josué também aqui na técnica. Nosso muito obrigado, né? Pessoal também da Rádio Brasil. Obrigado mesmo de coração aqui. O mestre Bunja na narração. Chegamos aos 40 minutos. Estamos por conta do senhor Marco Antônio de Mello. Até agora não foi levantada a placa ainda. O juizão já parou. Sinalizou a falta ali. Disse que empurrou, que houve empurrão. O Bismarck com a bola. O Natan conversa ali, os dois. Vamos ver quem que vai para essa cobrança. Mais uma vez Natan ajeita ali. Acho que vai levantar lá na área o que o tanque está esperando. O Negueba já foi para lá. O zagueirão Iago também. Eu acho que o Bismarck vai levantar na área, hein? E o que acontece? Ele levanta na área. Tentou o toque de cabeça. A bola tranquila para o goleiro Elton, da equipe do Unidos, do Vila Pisserno. 41 minutos de jogo aqui no primeiro tempo. Olha o churrasco. Dominou mal e perdeu. Fez o corte e fez o lançamento. Lá vai o camisa 11, Éder. O goleiro Alain faz a proteção. A bola se perde pela linha de fundo. É, João Marcos. Muita gente na nossa transmissão, né? Acompanhando aí ao vivo. Nosso muito obrigado. Já batemos recorde aí. 600 pessoas. Mais de 600 pessoas assistindo ao mesmo tempo. O mestre Buja fica muito feliz mesmo, né? Com toda a sua equipe aqui. Acompanhando este grande jogo, hein? Nosso muito obrigado mesmo de coração. O goleiro Alain vai repor a bola. É, o juizão nada de terminar. Está ali no centro do campo. Olha o camisa 5. Ronaldão. Tentou uma jogada de efeito ali. O juiz já marcou. Recebeu a falta. Olha o camisa 7. O Arábia. Abriu e abriu bonito aqui com o Ferrari. O Ferrari ronca os motores. Acelera. Tocou no meio. Vai a batida de fora. Minha nossa senhora. Que batida. O goleiro Alain. Deu um tapinha e jogou para escantejo, Marcos. Isso mesmo, mestre. Uma jogada muito perigosa. Onde quase, quase. Acaba igualando para cá de 1 a 1. Um chute muito perigoso. Onde o Alain só teve um tapinha para tirar, mestre. Olha a bola levantada. Tentou o toque de cabeça. Pancada. Um chute venenoso. A bola se perde pela linha de fundo, João Marcos. Isso mesmo, mestre. Um chute muito perigoso. Agora no final, já estamos nos acréscimos desse jogo. Desse grande jogo. Dessa grande final de futebol metropolitano. E no final, estão apertando demais a equipe do Alain. O Pisserno querendo, tentando buscar o resultado. E o muito nervoso. E acabou tomando o cartão amarelo. O jogador Caio, do Pisserno, acabou levando o amarelo na jogada, reclamando. É, o juizão foi para cima e também amarelou o goleiro Alain. O juizão da equipe do São Fernando, hein? O juizão não estava brincadeira. Ele está aqui e está amarelando todo mundo, viu, João? Isso, mestre. Tem que parabenizar o árbitro. Um grande árbitro. Um árbitro que tem muito pulso para conduzir essa partida. Ele foi o árbitro também do São Fernando Esmeralda. Um muito bom árbitro. É, realmente um árbitro sensacional, né? Está em cima do lance sempre. Olha o Natan. Tentou o toque para o tanque. A bola já bateu na mão. O juizão marcou. Marcou o toque de mão ali do Jean. A bola ia passando para o tanque. Ia ser lance perigoso. Nossa, muito obrigado aí o pessoal da Nova Aliança FM. Sempre com a gente participando dessa transmissão também. Eles que estão repetindo o sinal aí, né? Retransmitindo esse jogo para você não perder nenhum lance. Mandar um abraço ao pessoal ali de Santa Bárbara assistindo o nosso jogo, né? Está dizendo aí que o São Fernando traga esse título para a gente. O pessoal que não pôde vir aqui assistir. Está acompanhando ao vivo aqui com imagens de ISA Produções. Você não perde nenhum lance, hein? Continue participando, compartilhando a nossa transmissão. Daqui a pouquinho temos sorteio, né? De uma camisa do São Fernando. Vamos também presentear você com o cavalinho, né? Do Brasileirão, né? Um do time do Santos, outro do time do Flamengo. Mas se você não for santista nem flamenguista, você pode presentear ou você colocar uma roupinha nele do time que você torce, né, João Marcos? É isso mesmo, mestre. Um jogo muito nervoso. A equipe do Bisserno recama muito com a arbitragem. E o juiz, como é um bom árbitro, está muito tranquilo, muito seguro na partida. Os juízes estão distribuindo cartões amarelos. Não adianta ficar reclamando com o árbitro, porque ele é um bom árbitro. E uma falta muito perigosa, onde o Bismarck toma, já pega a bola com carinho, mestre. Sei não, é uma jogada muito perigosa. É, o Bismarck chuta muito bem, né? O Nathan está por ali, né? Dando uma de... João sem braço, que não quer nada, quem sabe pode ser também ele, né? O Nathan também pega muito bem. O Bismarck posicionado também. Vem chumbo grosso contra a meta do goleiro Elton. E é o Nathan, ele passou pela bola. Bismarck, uma pancada. Olha a sobra! Defendeu e defendeu bonito em dois lances. O goleiro Elton da equipe do Nindos do Pisserno. É, João Marcos, não está para brincadeira as duas equipes, hein? Que jogo, que pancada ali da meia-lua, quase, quase. Olha a bola espirrada, é perigo contra a meta do São Fernando. Cortou e cortou parcialmente. Olha o Ferrari. Cruzou, a bola desviou. Olha que perigo, que tranquilidade, dominou na grande área ali. A bola se perde pela linha lateral. É lateral para a equipe do Nindos da Vila Pisserno. E tem jogador caído ali próximo ao grande círculo. Tem jogador caído, a bola está parada. É o número daqui da cabine, João Marcos. Fica difícil para ver, né? O número bem apagado. Mas já se levantou ali e o juiz já autorizou. Lá vem bola para a área do São Fernando. Bateu o arremesso com a mão firme, né? O arremesso com a mão dele parece um cruzamento, viu? Viu, João Marcos, né? Ele levantou lá na grande área. Verdade, mestre. Uma jogada muito, mas a zaga do São Fernando estava muito bem na jogada. Acabou fazendo falta a equipe do Pisserno. Ali o juizão. Quando a pita é fim do primeiro tempo aqui no Centro Esportivo da Vila e Holanda. Um para a equipe do São Fernando. Gol de tanque. Zero para a equipe do Unidos do Pisserno. É, vai começar o segundo tempo. A bola está rolando. Tiramos a câmera aqui para fazer o sorteio, para mostrar a galera. Mas já está... Já estamos restabelecendo aqui as imagens, né? A bola se perde pela linha lateral. É, a torcida já começa já incentivando. A torcida não para um segundo aqui no Centro Esportivo. Estamos já no segundo tempo. Olha o tanque. Protegeu dentro da grande área. Olha. Já toca com o churrasco. O churrasco tentou o cruzamento. É arremesso para a equipe do São Fernando. É, o Marcos Paulo ganhou o boné, né? Está feliz da vida. Está feliz da vida. Olha o churrasco. O churrasco pediu a bola. O camisa 11, né? Já repassou para ele ali. Negueba. A equipe... Do Unidos do Pisserno, né? Tentando sair ali do perigo que ronda a sua área. Mas a bola ainda continua com o São Fernando. Churrasco. Negueba. Protegeu. Aí a bola fica com o zagueiro Iago. É arremesso manual para a equipe do Unidos do Pisserno. Já repõe o jogo. Olha a equipe do Unidos do Pisserno. Toca a bola aqui na... Na sua área. Na sua intermediária. Tentou cortar ali quase que o Negueba rouba, hein? Olha o tanque foi para cima. Abriu e abriu aqui. Na esquerda. Quero mandar um abraço para o Paulo Delbu na Rádio Brasil, acompanhando nossa transmissão também. Nosso muito obrigado. Olha o churrasco. Tentou proteger e recebeu a falta. É... Teve um pé ali, bateu na cabeça do churrasco. Churrasco levantou ali. O goleiro Alain vai para a bola, sem muita pressa. São Fernando vencendo. É, temos aqui as informações do João Marcos. O camisa 10 Caio recebeu o cartão amarelo. O Tarta também recebeu o cartão amarelo. E pelo São Fernando, o Alain, goleiro do São Fernando, recebeu o cartão amarelo. Lá vai o camisa 19, 18. O tanque foi para cima ali. Pressionando a saída de bola da equipe do Unidos do Pisterno. É o São Fernando ganha o arremesso ali. Churrasco. Sem muita pressa, churrasco vai para a bola, vai fazer o arremesso. Tentou o toque, churrasco, escapou. Tentou o toque ali, mas a bola se perde pela linha de fundo. João Marcos, começando o segundo tempo, hein, João Marcos? Começando bem o segundo tempo, a equipe do São Fernando. Agora mesmo, nesse lance, o churrasco tentou ajeitar do jeito que ele queria. Para finalizar bem, empolgou o mestre. É, já está marcada a falta ali, o churrasco entrou ali, entrou rasgando. Estamos com quatro minutos aqui no primeiro, no segundo tempo desta decisão da Copa Metropolitana de Futebol. Quero mandar um abraço a todos vocês aí na nossa transmissão. É, a Renata do Reis. Buja aqui é o Fernando. Jogamos bola no time de Monte Castelo. Opa, um grande abraço, viu, meu amigo Fernando. É, Fernandão jogou com o mestre Buja na equipe de Monte Castelo. Um grande abraço, viu, Fernando. É, e a torcida do Unidos, torcida do Unidos não para, incentivando a todo tempo, a todo momento, a sua equipe, João Marcos. É isso, mestre. A torcida do Unidos do Bissar não desiste. É, desde o começo, antes de começar o jogo, até agora, nesse momento, é uma festa, só a torcida sempre incentivando os seus jogadores em busca de um resultado positivo para a sua equipe. E faz uma grande festa, a torcida do Unidos. Você, mestre. Olha o churrasco. Foi para cima, olha o cruzamento muito forte. A bola se perde pela linha de fundo. É, o pessoal está perguntando aqui dos ganhadores. O Fausto da Silva ganhou a camisa. É Fausto da Silva? É isso, Nenê? É, o Fausto da Silva ganhou a camisa feminina. A Fernanda Icauã ganhou a camisa masculina. O Marcos, né? Marcos Batista ganhou o boné. A Natália, Natália ganhou o cavalinho do Santos. E a Mayara Oliveira ganhou o cavalinho do Flamengo. Lá vem o Unidos do Vila Pisserno. Roubou e roubou bonito o churrasco, mas ninguém lá no campo de ataque do São Fernando. São Fernando já armando um esquema aí defensivo, mas é um esquema perigoso. O time do Unidos não é bom, é um time rápido, um time perigoso. Eu acho que está muito cedo, João Marcos, para tentar segurar o resultado. Mas depois desse lance você vem com a gente. Olha o Negueba. Tocou e tocou bonito. Abriu lá com o Jô Wilson. Negueba. Tocou e tocou atrás. O Bismarck queria o lançamento na frente. Ele trocou nas costas. Olha o Edir. Fez o corte. Levantou a cabeça e tocou com o Natan. Natan com o Bismarck. Olha o Bismarck. Tocou e tocou curto. Com o camisa 16, Jô Wilson. Abriu aqui na direita com o Churrasco. Churrasco toca mais atrás. Toca bonito com o Bruno Sá. Recebe o Churrasco. Fez o corte. Pediu a falta. O juiz mandou seguir. Olha o corte. Bruno Sá põe para arremesso manual. Ergue o som a torcida do Unidos. Incentivando a todo momento a sua equipe. Festa bonita aqui no campo. No centro esportivo da Vila Iolanda. Em Sumaré. Estamos transmitindo ao vivo. Com imagens de S.A. Produções do nosso amigo Isaías. Lá vem o Unidos do Pisserno. Tentou o corte. Tocou. E a bola escapou. Mas já estava em posição de impedimento. Levantou a bandeira lá. O senhor Alessandro Aparecido Barbosa. Impedimento marcado. Um para a equipe do São Fernando. Zero para a equipe do Unidos do Pisserno. Já chegamos aos oito minutos. Grande abraço ao pessoal do Zabane. Sempre com a gente na nossa transmissão. O pessoal lá do Mirandola. Do Unidos do Bertone. Quero mandar um abraço também ao pessoal do Tamo Junto. Futebol, resenha e samba. Um grande abraço ao pessoal do Tamo Junto. Nosso amigo Kifu. Nosso muito obrigado. É, a primeira camisa que foi sorteada foi a feminina, viu? A Pathy Silva com a gente. Nosso muito obrigado. Tendo aquela resenha ali no meio campo. Né? É, você que ganhou a camisa feminina aí, viu Fausto? Depois a gente pode ver se temos ainda a masculina lá para a gente poder trocar para você. Senão você vai ter que ficar com a feminina e presentear alguém aí, tá bom? Grande abraço. Mas vamos ver se temos a masculina para você. É que a gente seguiu a ordem do sorteio aqui. E se houve erro aí, se você, né, ganhou a masculina, a gente tenta trocar para você lá. Beleza? Saiu o Tarta e entrou o Danilo, né? O Danilo que é o camisa 25 na equipe do Unidos do Pisserno. Portanto, há mudanças aí. O time do Unidos vem para cima. Mudança já rapidinho no primeiro tempo, né? No começo do segundo tempo, né, João Marcos? E tem mais mudanças aí. Vai sair o Tanque, né? Duas mudanças. Ele vai sair o Tanque e também o Joilson na equipe do São Fernando. Mudança dubla. Vem vindo aí o Daniel. Entrou o Daniel. E já já estamos trazendo informação da segunda mudança do Careca aí da equipe do São Fernando. E olha o Daniel. Ele é grandalhão e já vai no primeiro lance, já protegeu. Já ganhou a frente ali. E ganhou o escanteio. Já entrou e entrou bonito o Daniel. É o Daniel no lugar do Tanque. Juizão ali na entrada da meia-lua. Conversa com o Bismarck. Vem bola levantada na área do Unidos. Olha o toque. A bola passou. Olha o Bismarck. De primeira. Uma bomba. A bola foi lá na placa do Grêmio Orquídeas. A faixa ali do Grêmio Orquídeas. O pessoal também ali com suas faixas. O pessoal do Complexo. Grande abraço. Obrigado. A máfia azul também do Cafezinho. Faixa de Gaza. Do São Roque. Muita gente participando aqui da nossa transmissão. Arremesso manual para a equipe do Unidos do Vila Pisserno. Essa aí o Joilson. Entrou o Tiaguinho. Camisa 11. É, faz a sua festa aqui a torcida do Unidos do Pisserno. Aí o churrasco com a bola. Daniel tentou proteger, tentou virar. Mas a bola se perde pela linha lateral. Ele queria. Falta, mas o Bandeira está assinalando. Bola para a equipe do Unidos do Pisserno. Nosso muito obrigado ao pessoal da Nova Aliança FM aqui de Sumaré. 91.1 retransmitindo a nossa transmissão. Olha lá. Recebeu a falta. E o Bandeira marcou. É falta. E vem bola perigosa. Contra a meta do goleiro Alain. Da equipe do São Fernando. Tem levantamento ali. Mão na cintura. O Edi fica ali. Só um homem na barreira. Vem bola levantada na área do São Fernando. Vamos ver quem é que sobe. Tentou o toque de cabeça. Negueba. Onde ele está? E está aqui na zaga ajudando. E já tentou o toque com o Daniel. Pôs no chão. Dominou. E ganhou o arremesso. A bola era para o São Fernando. Mas o Bandeira encoberto ali. Deu o arremesso para a equipe do Unidos do Pisserno. Essa bola era do São Fernando, né, João Marcos? Isso, mestre. O Bandeira estava no lance e acabou errando. A bola era do São Fernando. Aí toca, toca bonito a equipe do Unidos do Pisserno. Olha o camisa 5. Ronaldão. Tocou e tocou bonito com o camisa Deng Sky. Volta mais atrás. Abriu lá na direita, mas já perdeu. Lá vai a equipe do... É o Tiaguinho. Ele engatou uma terceira, uma quarta, uma quinta. Entrou na área. Bateu cruzado. Defendeu o goleiro Elton. Que arrancada sensacional, João Marcos. Isso, mestre. Uma jogada sensacional onde o Tiaguinho roubou a bola e acabou indo até a grande área. Finalizou. Finalizou bem. Mérito do goleiro. Um bom goleiro da equipe do Unidos do Pisserno, Elton. Grande defesa. É, João Marcos. Sempre trazendo todas as informações. Olha, ele deu um balão. O goleiro a lança. Olha, a bola se perde pela linha de fundo. É, a torcida do Unidos fazendo sua festa. A torcida do São Fernando também canta e vibra e vibra bonito aqui no estádio, aqui no centro esportivo, aqui em Sumaré, né? Aqui na Vila Iolanda. É a decisão da Copa Metropolitana, a vigésima Copa Metropolitana de futebol. Tentou o toque e o juiz marcou. Marcou e parece que vai amarelar, viu, João Marcos? Ele colocou a mão no bolso. Isso, mestre. Jogada para cartão. Vai ser amarelado o Tiaguinho. Foi por baixo no tornozelo e acabou confirmando. Um grande árbitro. Estava bem atento na jogada. Cartão amarelo para o Tiaguinho. É, eu dizia, na hora que eu vi a entrada, né, o atacante do Unidos ia escapando e ia escapando bem e ele fez a falta e já está marcada. Vou mandar um abraço para o Ed Carlos Pereira, lá no bar da rodoviária em Monte Castelo, acompanhando nossa transmissão. Nosso muito obrigado, Ed Carlos Pereira. Também quero mandar um abraço para o Breu. Ao pessoal do Avencas, também acompanhando nossa transmissão. Nosso muito obrigado ao Ricardo Sentoma. Também ali o David Dias. Nosso muito obrigado, David. Acompanhando nossa transmissão. Olha a bola levantada. Bismarck no centro da área. Afastou! Que jogada sensacional. Ele bateu de primeira, conhecido como Sem Pulo, João Marcos. O goleiro da equipe do São Fernando, o Alain, regalou. Olha a bola se perde pela linha de fundo, João Marcos. Isso, mestre. Uma jogada disputada onde o Bismarck subiu. A bola acabou sobrando para o Caio na área. Acabou concluindo mal, porque se vai no gol, o Alain só estava olhando, mestre. É, João Marcos, uma bola batida ali de surpresa, rapaz. É uma bola perigosa, né? O juiz autoriza, o goleiro Alain vai fazer a reposição. Nosso muito obrigado a todos vocês participando da nossa transmissão. Transmissão bombando, bombando aqui no SB Notícia, a TV de Santa Bárbara do Oeste. E o jogo pegado ali no meio. Olha o cruzamento. Negueba colocou na frente. Tentou tocar. Olha a batida! Quase, quase o Negueba chega e chega com perigo, João Marcos. Isso, mestre. O Negueba, como um leão no jogo, participando de muitas jogadas, é um jogador que incomoda muito a equipe do Bicerno. Neste lance, quase o Negueba conclui para gol e acaba definindo o jogo. O Negueba é um jogador muito perigoso, muito experiente. E a qualquer momento ele vai guardar o dele, mestre. É, eu quero mandar um abraço também ali para o Vinícius, né? O Tarcísio, Vanderlei e Tarcísio ligado aqui com a gente. Nosso muito obrigado. Transmissão bombando. Vai São Fernando, né? A Dayana Souza, né? São Fernando campeão. O pessoal está mandando o seu recado aqui, mandando o seu alô. A bola está parada ali, o juiz já marcou, né? Temos também aqui, Dayane Rodrigues. Bom dia a todos. Jogão, hein? São Fernando, os melhores, né? Tamo junto. Queria a camisa desse time. É, quem sabe a gente vai sortear mais camisas ainda, né? Muita gente participando. Heraldo de Arruda também, né? Nosso futebol crescendo sempre. Parabéns pela transmissão. Nossa, muito obrigado. Obrigado mesmo aí pelo carinho. O Éder, Michele Paixão também. Excelente cobertura aí do SB Notícias. Obrigado. Gabriel Simões dizendo, vai São Fernando. Grande abraço mesmo a todos vocês aí na nossa transmissão. É o Resenha da Rádio Brasil aí acompanhando a nossa transmissão. Bola parada ali. Churrasco repõe com Negueba. Mas o juiz não tinha autorizado. Vai ter mudanças na equipe do Unidos do Pisserno. Chegamos aí. Com 18 minutos, quase 20 minutos, é isso? Estamos chegando quase 20 minutos de jogo. São Fernando vai dando a mão na taça. Saiu o Éder. Vai entrar o Mineiro. Vai entrar o Mineiro. Camisa 20 na equipe do Unidos do Vila Pisserno. Olha o Natan. Tocou com o Churrasco, mas já está marcado o impedimento. Churrasco, não ouviu o apito. Ele concluiu em gols, mas já estava marcado o impedimento. Em nome de Paris, Hidrolux e Aqualux. Elétrica, hidráulica, incêndio. Duas lojas em Americana, uma em Sumaré. Uma loja ali na Pascal Ardito também. Nosso muito obrigado a todos vocês aí. Na Paris, Hidrolux e Aqualux. Uma loja aqui em Sumaré, aqui do lado do Centro Esportivo. Lá vem o Pisserno. Já entrou na área. Bola perigosa. Costurou pra cá, pra lá. Dói o toque! Gol! Do Unidos, do Pisserno! E é o Camisa 7, Arábia! Ele tocou com muita categoria pro fundo do gol. Alain nada pôde fazer. Empata o jogo aqui no Centro Esportivo. A equipe do Vila Pisserno. Arábia, você é diferenciado. É, o Pisserno veio pra cima, João Marco, e conseguiu o gol. Isso, mestre. Veio pra cima numa grande jogada na área onde a zaga do São Fernando só olhou. Estava muito mal posicionada. O jogador invadiu a área, acabou encontrando o Arábia sozinho, que concluiu a gol. E o Alain nada pôde fazer. E o Arábia acabou sentindo, mestre, depois do gol. É, João Marco, que gol, que jogo, amigos! São quase 700 pessoas ao vivo. Eu estou arrepiado, João Marco. Que jogo, que transmissão do SB Notícias. Com imagens de ECA Produções, do nosso amigo Isaías. Ele correu pra galera. Você pode estar vendo o replay aí. Ele correu pra galera. Comemorando aqui com sua torcida do Unidos, do Vila Pisserno. Que empata o jogo aqui no Centro Esportivo. Um para o São Fernando. Um para o Unidos do Pisserno, João Marcos. É isso, mestre. Uma grande final, um grande jogo. Uma festa maravilhosa. Onde a nossa região acompanha mais uma final de campeonato metropolitano da região de Campinas. E aqui em Sumaré. Grande festa. A equipe do Unidos da Vila, como já fazia festa o tempo todo, acaba tomando conta. É um barulho só. Uma festa maravilhosa desta grande torcida do Unidos da Vila. Que incentiva o seu time, a sua equipe, o tempo todo. É, faz a festa a torcida do Unidos do Pisserno aqui. Um a um. Negueba ali no centro do campo. Vai fazer a reposição. Né? Que jogo, amigo. Que transmissão. É de arrepiar a gente que está aqui ao vivo. Né? Sensacional o barulho desta torcida. Ensurdecedor aqui. É, faz a festa a torcida do Unidos. É, canta e canta bonito a torcida do Unidos do Pisserno. Mas a torcida do São Fernando do outro lado também faz a sua festa, hein? A bola está rolando mais uma vez. Deu a saída ali a equipe do São Fernando. Olha o camisa 5, o Bruno Sá. Toca mais atrás com o grande zagueiro, o Iago. Ele olha para o Maizena, mas prefere o lançamento lá com o Tiaguinho. Que decisão, amigos! Arremesso manual para a equipe do Pisserno. Já tocou, protegeu, tentou o corte ali o Bismarck. Mas escapou e escapou bonito a equipe do Pisserno. Churrasco. Né? A bola já está parada, né? Juizão já marcou, está caído ali o jogador da equipe do Pisserno, João Marcos. É isso, Mércio. Vinha fazendo uma grande jogada. Já tinha saído de dois marcadores do São Fernando. Acabou levando uma falta por trás e sentiu. E os jogadores unidos do Pisserno pressionam o árbitro para que ele... Mas escapou e escapou bonito a equipe do Pisserno. É lance normal, uma jogada normal. Né? A bola já está parada, né? Nesse momento o árbitro vai dar bola ao chão, mestre. Porque não foi motivo para... Como queria a equipe do Pisserno. Falta para cartão, não foi falta para cartão. É, e a bola já está ali com o zagueirão do São Fernando. Tocou com o goleiro Alain. Faz o lançamento tentando o Tiaguinho. Olha o Negueba. Chegou e pressionou. Natan rearrobou a bola, ergueu a cabeça e tocou aqui na direita com o churrasco. São Fernando vem para cima tentando o gol. Olha o Natan. Natan recebeu a falta e o juiz marcou. Já está marcado falta para a equipe do São Fernando. Natan rearrobou a bola, ergueu a cabeça e tocou aqui na direita com o churrasco. São Fernando vem para cima tentando o gol. Olha o Natan recebeu a falta e o juiz marcou. É o juizão ali cercado pelos jogadores. O pessoal reclama. O pessoal reclama. Faz a festa aqui a torcida aqui no centro esportivo. Vem bola perigosa. O goleiro Elton faz a barreira ali. Já está posicionado. Juizão conta os passos. Mas nenhum jogador até agora se aproximou ali para chegar na barreira. Estamos ao vivo. São quase 700 pessoas ao mesmo tempo assistindo. Nosso muito obrigado mesmo de coração a cada um de vocês. Recebo o abraço aí do mestre Buja, o João Marcos e toda a equipe do TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Com retransmissão também da rádio Nova Aliança FM. Nosso muito obrigado mesmo de coração. Olha o Bismarck, mão na cintura. O Natan também posicionado ali. Vem chumbo grosso contra a meta do Unidos do Pisserno. Olha o Bismarck. Ele foi para a bola. É o Bismarck. Bateu! Que defesa sensacional do goleiro Elton. A bola tinha endereço. O juizão, o goleirão se machucou ali. Do Unidos do Pisserno. Que defesa maravilhosa. Mas o Bandeira já estava dando... Que a bola saiu. Vamos ver o que está acontecendo ali. O Bandeira, o Rizão foi lá, conversou. João Marcos, que batida, João Marcos. Que batida na bola, o Bismarck pegou bem, mestre. No ângulo, grande defesa do Elton. Mas já estava tudo parado no lance, mestre. Já havia falta na área. É, João Marcos, que jogo, João Marcos. Mais de 750 pessoas ao mesmo tempo aqui na nossa transmissão, João Marcos. É de arrepia. Um para o São Fernando. Um para o Unidos do Vila Pisserno. Que festa maravilhosa aqui no Centro Esportivo da Vila Iolanda, em Sumaré. É a 20ª Copa Metropolitana de Futebol. É decisão. Tentou o toque ali, o Negoi, mas a bola se perde pela linha lateral. O camisa 6, o B, da equipe do Vila Pisserno, faz o corte. Olha o churrasco. Natan. Tentou o Bismarck, mas a equipe do Unidos do Pisserno já roubou e já vem para o ataque. Tentou o lançamento. O camisa 4 do São Fernando antecipa e antecipa bem o camisa 3. O Iago. Olha o Negueba. Fez o corte, tentou passar no meio de dois. Quase, quase a bola escapa para o Daniel. Que se sai, ia sair cara a cara com o goleiro. Mas está se safando. E a bola já está parada ali. A festa aqui da galera do Unidos é muito bonita. As festas das duas torcidas aqui no Centro Esportivo. A Paris, Hidrolux e Aqualux está com a promoção imperdível. Um kit com cinco peças das lâmpadas, né? Das lâmpadas LED Vans, né? São três anos de garantia, né? São 37,50 à vista. Nesse kit, cada lâmpada sai a 7,50 à unidade. Paris, Hidrolux e Aqualux. Olha o corte. Tentou o Negueba, pisou na bola. Tudo normal. Tentou o corte, foi para dentro da área. Ele é perigoso, tocou com o Daniel. Mas a bola, o juizão já tinha marcado, né? Já não está valendo mais nada. É, faz a sua festa aqui. As duas torcidas, hein? Que sensacional essa transmissão. Olha o churrasco. Levantou, a cabeça foi pelo meio. Tocou e tocou bonito com o Daniel. Protegeu. Tentou limpa. Olha só, quase, quase escapa o churrasco. Lá vem o Nidos. Tocou e tocou bonito aqui na esquerda. Levanta a cabeça o camisa 20 da equipe do Pisserno. Ele entrou na área. Tentou o corte. Tocou no meio. Dá meia lua. Na hora que ia fazer o limpa, ele fez a falta e vai receber o cartão amarelo. É, o camisa 20 mineiro ia escapando. Uma jogada bonita, quase, quase, hein? Hein, João Marcos? E houve cartão amarelo aí, João Marcos? Isso, mestre. Na jogada, o Bismarck protegeu a bola e foi puxado por trás. Cartão amarelo para a equipe do Pisserno. É, o João Marcos sempre atento aqui, não perdendo nenhum lance. Olha o Natan. Tentou a jogada de efeito e recebeu a falta. Alô você, comerciante e representante comercial aqui de Americana e região. Sacos para lixo. Agora sacos com cheiro. É da só lixo falar com o nosso representante comercial, o Ivan Vieira, no 19-995-54-3351. Grande abraço. Ivan Vieira, ali da só lixo. Olha o Natan. Tentou, mas a equipe do Pisserno já retoma. Levantou a cabeça. Natan vai em cima dele. Ele protegeu, limpou. Tentou o toque. Já tocou com camisa 6 da equipe do Pisserno. Ele costurou para lá e para cá o camisa 6B. Abriu ali no meio do campo com o Valker. Domina, já toca mais atrás. O zagueirão da equipe do Pisserno. O Jean. Abriu lá na direita. Lá vem o Pisserno. Cruzamento perigoso. Fez o corte. O camisa 4 da equipe do São Fernando. Uma isena. Festa sensacional aqui no Centro Esportivo. A galera fazendo a sua festa. É decisão. É festa do futebol. É a 20ª Copa Metropolitana de Futebol. Estamos ao vivo com o SB Notícia. A TV de Santa Bárbara do Oeste. Esse portal maravilhoso. Fazendo a transmissão aqui do futebol. E o pessoal também da Nova Aliança FM. Um grande abraço a todos vocês também aí. retransmitindo a nossa narração. Nosso muito obrigado. Saiu o camisa 5 Ronaldão. E entrou o 19 Jean na equipe do Pisserno. E também mais uma mudança. Saiu o Caio. E entrou o Moradei. Camisa número 23. É. Vem pra cima a equipe do Pisserno. Tentando o gol aí. Que pode ser o gol da virada do jogo. E o gol da classificação. É. Falta marcada. Protegeu. O juizão já marcou. O Bismarck ali. Falando pro árbitro. O local exato da cobrança. João Marcos. Uma jogada onde a disputa do Mainzena com o jogador mineiro. E o juiz acabou aplicando falta pra equipe do Pisserno. E nesse momento é uma jogada perigosa. Vai vir chumbo grosso pro Alain Mestre. É, João Marcos. É jogada perigosa. Grandes batedores ali na equipe do Pisserno. Tá ali o Ferrari. O Ferrari tá acelerando ali os seus motores. O pessoal tá ali junto a bola. Vem bola perigosa. Contra a meta do goleiro Alain da equipe do São Fernando. Com imagens de ISA Produções. Estamos ao vivo aqui no Centro Esportivo. Muito obrigado a cada um de vocês participando na nossa transmissão. A bola bateu na barreira. Tentou de novo. A bola bateu na barreira mais uma vez. Olha a roubada de bola do lateral. É de... Abriu com o Tiaguinho. Chegou firme. O jogo de corpo ali, como diz no futebol. Jogou ele fora do campo. E o... O jogador do Pisserno cobrou o lateral. Marota. Mente, né, João Marcos? Mas a bola é do São Fernando. Isso, Mestre. A bola é do São Fernando. Na malandragem. Ele quis cobrar rápido. Mas o juiz estava atento no lance. E a bola é do São Fernando. É, foi naquela, né? Vai que cola, né, João Marcos? Mas no colo não. O árbitro muito bem no jogo. Estava em cima no lance. É, eu quero agradecer também a todos vocês. Quero agradecer o nosso amigo aí na técnica. Nosso muito obrigado. Acompanhando aí, participando, né? Trazendo pra você aí tudo aí da nossa transmissão. O Isaías. Nosso muito obrigado, Isaías, da ISA Produções. Né, o juizão expulsou ali. Expulsou alguém do banco. Ergueu o braço. Eu não sei se é o técnico, João Marcos. É, eu sei que tem gente sendo expulso lá, viu? O pessoal da Nova Aliança daqui a pouco vai trazer pra gente. É, houve expulsão. Expulsou alguém do banco ali, viu? Torcida protesta. Houve expulsão na equipe do Unidos do Pisserno. É, muita gente participando aqui. Nosso muito obrigado. É, muitos comentários, galera. Obrigado mesmo de coração, hein? Muita gente participando. João Paulo lá em Andradina. Lá vem a equipe do São Fernando. Daniel, protegeu e perdeu. Juizão mandou seguir. Nada, nada, nada. Olha o Unidos do Pisserno. Tentou sair, mas ganhou o arremesso lateral. A equipe do São Fernando. Robson, bom veco também com a gente. Alisson, Ailson Torres. Torres. Nossa, muito obrigado, Ailson Torres. Palmeirense. Valeu mesmo, um grande abraço. Olha o Negueba. Tentou entrar na área. Pediu a falta. O juiz mandou seguir. Ou ele tá marcando falta? Vamos ver o que ele tá marcando. Não, ele tá marcando apenas tiro de meta para a equipe do Unidos do Pisserno. Valeu mesmo, Ailson, né? O palmeirense feliz da vida. Assistindo a nossa transmissão. A Nayara Oliveira. Gilmar Ferreira também com a gente. Ailson Torres. Um grande abraço, viu, Ailson? O falso da Silva. O juiz errou, né? Gente, são muitos comentários. O mestre Bu já tá passando alguns aqui. Pra você ficar ligadinho aí, tá bom? Olha só, a bola afastada. O juiz já tá com o cartão na mão ali. Chamou. E amarelou o Bismarck, hein, João Marcos? Não, mestre. No lance amarelou o zagueiro Iago. Foi muito forte no lance. Não tinha necessidade de tanta força no lance. Acabou levando amarelo. Corretamente o árbitro acabou aplicando. É cartão amarelo. João Marcos anota aí pra gente. Pra gente não perder nenhum lance. Anota esse cartão aí, né? Se levar o outro cartão, ele vai ter que ir pro chuveiro mais cedo, hein? O César Cris. Alexia com a gente. Nosso muito obrigado. Richard. O Richard também. O Richard Joia. Lá vem o Pisserno. Cruzamento na área. A bola espirrada. Chega e chega rasgando o zagueiro Iago do São Fernando. Já está parado o lance. Juizão manda levantar. Manda seguir. A bola fica com o zagueiro do São Fernando. O Negeba perde aqui. Ele não tocou. Jogo decisivo. Estamos... Daqui a pouquinho o João Marcos vai trazer o tempo de jogo aí. 38 minutos, João Marcos, de jogo. Está aí caminhando para os pênaltis, João Marcos. Ah, pai do céu. Um a um. Será que vamos ter decisão para os pênaltis? É, João Marcos. Está caminhando zero a zero. Um a um, né? Está empatada o jogo aqui no campo do... Aqui no Jardim, na Vila Iolanda, em Sumaré. É, muita gente participando. Nosso muito obrigado. É, o pessoal da técnica está já ajeitando o nosso... Nosso sinal. É a internet, às vezes, dela dar aqueles picos, né? Mas já está tentando restabelecer. Olha a batida! Uma pancada. A bola se perde pela linha de fundo, João Marcos. Isso, mestre. O Arábia está inspirado. Depois de um gol, finalizou bem. De pé na esquerda. Quase, quase, quase. Sai o segundo gol da equipe do Pisserno. E, neste momento, essa torcida maravilhosa da equipe do Pisserno está fazendo uma grande festa neste momento. Viu, mestre? É, estamos caminhando para o final do segundo tempo, né? Pode ser que temos pênaltis aí, hein? Persistir esse resultado. É, o pessoal está dizendo para a gente aqui. Será pênalti quando o Ergue o braço termina o primeiro, o segundo tempo. O segundo tempo também aqui em Sumaré. É, o juizão ali cercado pelos jogadores do São Fernando. Estamos conversando com o árbitro, né? É, João Marcos. Final do segundo tempo, João Marcos. É isso, mestre. Final de jogo. Um grande jogo. Um jogo maravilhoso, onde as duas equipes jogaram muito futebol. E o árbitro, de parabéns, muito seguro. E a decisão vai para os pênaltis. Neste momento, os jogadores de São Fernando e do Pisserno pressionam a arbitragem. E uma boa arbitragem. Não tenho o que reclamar. Agora é pênalti. E pênalti, mestre, é loteria. Ah, João Marcos. Eu acho que não é loteria, João Marcos. Eu acho que hoje aí, pênalti é a categoria. Quem treinou, né? É eu, na minha opinião, né, João Marcos. Mas você ainda mantém a loteria ou você quer mudar, João Marcos? Ah, não muda. A equipe pênalti é loteria. A equipe que se... É como você diz, mestre. A equipe que se preparou melhor. Que estiver com o emocional melhor. Vai acabar saindo vencedora. E merecido para quem for campeão. Das duas equipes penecidas. Porque são duas grandes equipes que vieram aqui, neste domingo, apresentar um grande futebol. Um futebol digno de uma grande final de campeonato metropolitano da nossa região. É, João Marcos. Daqui a pouquinho você vai trazer os batedores para a gente, né? Vamos pegar uma folha aqui. Vamos fazer a lista, né? A lista dos batedores, né? Dos dois times. Que vem decisão e decisão por pênaltis. As duas equipes ali se preparando, né? Agora é aquela conversa com o treinador, né? Quem está mais preparado, quem treinou, né? Quem não está com medo, né? Eu, particularmente, não gostava de bater pênaltis, João Marcos. Em decisão assim, eu achava melhor deixar os caras mais preparados. Porque eu tinha vontade de bater, mas não estava preparado. Eu mandava os meus amigos, viu? É isso mesmo, mestre. Afinal, por pênalti, é como a gente falou. O momento agora vem quem está emocional. Não é um final, mas como as duas equipes, são duas grandes equipes. E acabou dando pênalti. E é isso aí, mestre. Agora quem estiver mais preparado, quem estiver mais confiante. Eu também, quando jogava futebol, não gostava não, mestre. Eu, mestre, fugia dos pênaltis. E como fugia, hein? E nessa hora, como diz o Otapére na pés, hein? E quem estiver melhor agora, com emocional melhor nessas cobranças de pênalti, vai acabar saindo vencedor desta grande final. E com certeza, mais um dia de domingo maravilhoso, com uma festa maravilhosa dessas duas equipes, dessas torcidas, que o tempo todo, a torcida do Pisserno, não para, mestre. É o tempo todo incentivando a sua equipe. É o tempo todo gritando. E é um jogo maravilhoso, que tem tudo para ser. E está sendo uma grande final de futebol. Nesse domingo maravilhoso, um domingo muito gostoso no ambiente bom. E uma festa maravilhosa. E quem está nos ouvindo, também está apreensivo. Porque agora chegou a decisão. E é por pênalti que vai ser decidido essa Copa Metropolitana de Futebol. É, falou bonito, João Marcos. Quero mandar um abraço ao nosso amigo Ivan Vieira, participando da nossa transmissão. Ele que é lá da empresa Só Lixo. É, só lixo. Sacos para lixo. É, sacos de lixo com cheiro. Um grande abraço ao Ivan Vieira, né? Participando com a gente. Você é comerciante, representante comercial, né? Aí de americano e região. Fala com o Ivan, Ivan Vieira, no 19-995-54-33-51. Também o pessoal da Nova Cell, né? Tudo para o seu celular, né? Capinha, películas. Películas a partir de R$ 10,00. Capinhas também a partir de R$ 10,00. Películas de vidro, películas de gel. Películas em 3D também, né? Fones, acessórios, manutenção e assistência técnica. Ali na Rua do Algodão, número 11129, na Cidade Nova. Falar com o nosso amigo Vinícius, a Michele. Nosso muito obrigado. É, o pessoal da Nova Cell na nossa transmissão. Ali na Rua do Algodão, né? Na Cidade Nova. Com o telefone 3628-2014-DD19. E também pelo WhatsApp, que é o 19-9-7407-4351. Manda um abraço também para o Isaías da ISA Produções, Fotos e Vídeos. Filmagens em HD. Casamentos, batizados, aniversários, formaturas e eventos em geral. Falar com o nosso amigo Isaías Souza, pelo número 19-992-9215-666. Isaías da ISA Produções. ISAProduções, arroba, globo.com. Quero mandar um abraço também ao pessoal da Paris Hidrolux e Aqualux. São três lojas. Uma em Sumará e duas em Americana. O pessoal da Paris Hidrolux, né? Ali, uma loja na Avenida Pascal Ardito, 1349. Ali no São Vito, com 19-3468-2457. E a segunda loja na Iacanga, número 91, no Jardim Ipiranga, com o número 19-3462-3121. E aqui em Sumaré, do lado do Centro Esportivo, com o número 1329. Falou ali na Avenida Rebouças. Aqui próximo ao Centro Esportivo. Número 19-39-03-48-48. Paris Hidrolux e Aqualux. É, João Marcos, o pessoal se preparando aí, né? Você vê se você consegue o número aí dos jogadores, dos batedores. Pessoal da Rádio Nova Aliança vai mandar pra gente aqui pelo WhatsApp. Aí eu vou estar te passando aqui também, viu, João Marcos. Quero mandar um abraço também ao pessoal da Rádio Nova Alternativa assistindo com a gente. Nosso muito obrigado, né? Um grande abraço a todos aí assistindo a nossa transmissão ali na Rádio Nova Alternativa. o pessoal do grupo lá, acompanhando a gente também. Muito obrigado a todos vocês aí na Rádio Nova Alternativa de Santa Bárbara do Oeste. É, o nosso amigo Helber também, o Helber, o alemão corintiano, na nossa transmissão também. É, a ISA Produção está com promoção, hein? Aniversários, né? Com a promoção R$ 500,00. Dia 21. Ah, junho e julho, né? Tá na promoção aí, aniversário a R$ 500,00, né? Filmagens, completa, DVD e tudo mais, né? Fala com os nossos amigos Isaías da ISA Produções. Dá uma ligadinha pra ele no 19-9-9-2-9-2-15-6-6. É, mandar um abraço a Elane Mariano. Tá perguntando aqui, o SB Notícia tá transmitindo? Sim, Elane, é, estamos ao vivo pelo SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. É, tudo pronto ali, o pessoal se preparando para as cobranças de penalidades. Estamos aguardando aí a lista dos batedores. Vamos aguardando aí o pessoal da Nova Aliança FM, vai estar trazendo também pra gente. Os batedores de São Fernando e Jardim Pisserno. Vamos para a decisão de penalidade máximas. O senhor Marcos Antônio já vai caminhando ali, juntamente com o seu assistente, né? Já se preparando, os dois ali, caminhando, onde vai acontecer as cobranças de penalidades, né? Ali do lado da torcida do São Fernando, o pessoal das faixas ali, a faixa de Gaza, do São Roque. Um grande abraço ao Grêmio Orquias, ao pessoal lá do Mirandola também. Muita gente participando, né? Grande abraço ao Vinícius, lá da maloca do Mirandola, acompanhando a nossa transmissão aqui também, pelo SB Notícias. Preparem-se que vem emoção e emoção pesada aqui a disputa de penalidades. É, faz a festa as duas equipes, já vai caminhando pra cobrança. É o camisa 20, João Marcos. É o camisa 20 da equipe do Pisserno, já lá, cumprimento, ele é recepcionado ali pelo goleiro Alain. É o Mineiro, é o Mineiro da equipe do Pisserno, vai para a primeira cobrança. Prepare o seu coração, já está autorizado. Olha a batida, Mineiro bateu, é gol! Gol do Pisserno! Abre a primeira cobrança! Não, assim, olha. O Grosso contra a meta do Unidos do Pisserno. Não, não. É, o Mineiro abre... Ela vai, equipe do São Fernando. Vai para a bola. Jogador do São Fernando. É o Natan. Natan para a cobrança. Posicionado ali, mão na cintura. O goleiro... O goleiro ali no centro do campo. Bateu! Defendeu o goleiro Elton. Defendeu o goleiro Elton e põe a vantagem para a equipe do Pisserno aqui na abertura da cobrança de pênaltis. Natan bateu muito mal, viu, João Marcos? Muito mal ao mestre e chutou muito fraco. Ficou fácil para o goleiro Elton defender o pênalti do Natan. É ele que é um bom jogador, mas não foi feliz na batida. Mostrou o canto, na minha opinião. Goleirão fez a defesa. Lá vai mais um batedor para a equipe do Pisserno. É o Danilo. Olha o Danilo. Tomou distância. Correu, bateu! Gol! Gol do Pisserno. Abre 2 a 0. Com duas cobranças. É, o Natan perdeu. Mineiro e Daniel fizeram para a equipe do Pisserno. Agora vai o camisa 11, Danilinho, da equipe do São Fernando, para a cobrança. Tiaguinho, na verdade. É o Tiaguinho, camisa 11, da equipe do São Fernando. É, ele já vai com a responsabilidade. Ele tem que fazer para não complicar ainda mais a sua equipe, né, João Marcos? Isso, mestre. A responsabilidade é muito grande. E ele agora vai muito calmo e está muito consciente. Vai fazer uma boa cobrança. Lá vai Tiaguinho. Correu, bateu! É gol! É gol da equipe do São Fernando! Gol da equipe do São Fernando! É, dois para o Pisserno, um para a equipe do São Fernando. Lá vai o camisa 23 da equipe do Pisserno. Vai caminhando lentamente, né? É o Moradei. É o Moradei, vai para a cobrança, né? Caminhando tranquilamente. O que se passa na cabeça do jogador nesse momento, João Marcos? Ele está ali, se fizer, põe uma larga vantagem para a equipe do Pisserno. Ele está ali, ajeitando a bola. Vem cobrança perigosa! Olha o Moradei. Tomou distância. Bateu! Gol do Pisserno! Três cobranças e três gols, João Marcos, do Pisserno! Foram três cobranças, mestre. Muito bem cobrada. O Alain nada pôde fazer. É, abre uma boa vantagem. Três para a equipe do Pisserno. Um para a equipe do São Fernando. Lembrando que Natan, na abertura, errou a primeira cobrança, né? E o Pisserno está em vantagem. Bruno Sá. Bruno Sá para a bola. O goleiro da equipe do Unidos, o Elton, entregou a bola ali. Faz aquela catimba, né, João Marcos? Tentando pressionar a cobrança do Bruno Sá, que toma muita distância. Ele vai ali na meia lua. Olha o Bruno Sá, autorizado. Bateu! É gol! Gol do São Fernando! É aí, o Bruno Sá já deixou o recado ali para o goleiro do São Fernando. Olha, essa agora vai ser sua, hein? Verdade, mestre. O goleiro, Elton, tentou provocar, tentou tirar a concentração do Bruno Sá. Mais uma cobrança muito bem feita por ele. Lá vai o jogador da equipe do Pisserno para a bola. Vamos procurar aí, ó. É o Jean, camisa 19. Tem agora 100% de aproveitamento nas batidas. A equipe do Pisserno, hein? Ele vai para a bola. Jean, ciscou para lá, para cá. Bateu! É gol! Gol do Unidos! Faz o quarto gol. Agora vai obrigar o São Fernando a bater e fazer. Se o Negueba errar, Jean Marcos, aí já era. Se o Negueba perder, aí a equipe do Unidos será campeã. Goleirão. Goleirão Elton do Unidos ali, faz a sua catimba. Negueba, grande jogador. Vai partir Negueba. Ele vai ali na meia-lua. Autorizado. Partiu Negueba, bateu! É gol! Gol da equipe do São Fernando. Agora é com o goleiro Alain. É Alain e o camisa 4, Jean do Unidos. Se o Jean perder, ainda mantém as esperanças do São Fernando. Agora, se ele fizer, o Unidos será o campeão metropolitano da 20ª Copa, viu, Jean Marcos? É isso, meu mestre. O Jean pega a bola, está muito tranquilo. O Alain conversa com ele, tenta tirar a concentração dele. Agora é com você, Alain. Vai partir, Alain. Correu para a bola, bateu! Acabou! Acabou! A equipe do Unidos do Pisserno é campeão da 20ª Copa Metropolitana de Futebol. Vai partir, Alain. A última batida do camisa 4, Jean. Morreu para a bola, bateu! Faz o gol e o gol do título. Campeão Unidos do Pisserno aqui. O Unidos do Pisserno venceu nos pênaltis pelo placar de 5, né, João Marcos? 5 a 3. 5 a 3, né, para a equipe do Pisserno. Vencendo nos pênaltis a equipe do São Fernando. É, João Marcos, Pisserno campeão da Copa Metropolitana de Futebol aqui no Centro Esportivo, João Marcos. Isso, mestre. Uma grande festa maravilhosa neste domingo. Neste domingo, nessa grande final, onde a torcida do Pisserno, hoje o herói deles, o Elton, onde fez aquela grande defesa na cobrança de pênalti de Natan. É um jogador muito festejado, o goleiro Elton. É, faz a festa a equipe do Pisserno aqui. Grande jogo, grande jogo. Duas equipes sensacionais, mas a equipe do Pisserno superou e venceu nos pênaltis a equipe do São Fernando. Faz a festa aqui a torcida do Pisserno. Grande jogo, grande transmissão, né. Obrigado a todos vocês aí com a gente. Que jogo! Quero agradecer também ao pessoal lá da Rádio Brasil, né. O Paulo Delbu, nosso muito obrigado aí pela oportunidade de estar narrando este jogo aqui pelo SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. O Isaías da ISA Produções, nosso muito obrigado. Ao pessoal da Paris Hidrolux e Aqualux também. Obrigado mesmo de coração. Pessoal da Nova Céu, né. Muito obrigado. Tudo para o seu celular. Nosso muito obrigado ao Vinícius, né. A Michele, a todos ali na Nova Céu. Ao Ivan Vieira. Nosso muito obrigado. Ivan Vieira dá só lixo, sacos para lixo. Representante comercial. Nosso muito obrigado. Obrigado ao João Marcos também com a gente nessa transmissão, né. O nosso amigo também na técnica aqui, né. Participando. O Josué. O Josué lembra muito bem o meu amigo Samuel. Obrigado, viu, Josué. Participando aqui. Muito obrigado mesmo. Transmissão bombou, bombando até agora. Que transmissão, que jogo, né. A decisão só não poderia ser outra nos pênaltis, né. Levar o resultado de empate até o final. E tá aí. Unidos do Pisserno. Campeão da 20ª Copa Metropolitana de Futebol. Faz a festa aqui em Sumaré. A torcida do Unidos do Pisserno. Quero mandar um abraço também para o Renan, o Grampola. Obrigado, Renan. O Zeu é os nossos padrinhos. Muito obrigado, viu, Zeu e Grampola. Pessoal da rádio Nova Aliança FM com a gente na nossa transmissão. Nossa, muito obrigado. Que transmissão, que jogo. Valeu mesmo, galera. Sensacional. Transmissão bombou, bombou, Isaías. Quero mandar um abraço também ao Nil, o Unidos do Pisserno. Muito obrigado ao Giovanni também aqui da Rádio do Sumaré. Muito obrigado mesmo de coração. Ao Ed Carlos Pereira, Paulão. O Luiz Carlos, o B. O Sidney Trevisan. Nossa, muito obrigado. Ao Paulão, né. Paulão, um grande abraço. Ao Paulo Tamarino. Valeu mesmo. Ao Zé Mendes. Ao Marcos Fontes. Nossa, muito obrigado. Tem a Bruna de Lima, Elaine Mariano. Pessoal participando em peso aqui na nossa transmissão. Nosso muito obrigado também ao pessoal lá do grupo da Nova Alternativa do Bom Dia Amizade. Um grande abraço a todos vocês participando aqui da nossa transmissão. Muito obrigado mesmo de coração a cada um de vocês. Muito obrigado ao Isaías da ISA Produções. Que jogo, que transmissão, amigos. Faz a festa, galera, aqui do Unidos do Pisserno. Parabéns também para o São Fernando, que participou e participou com muita categoria. Parabéns ao São Fernando também. Que jogo, João Marcos. Que jogo, mestre. Que grande final. Uma central maravilhosa, onde as duas equipes são, na minha opinião, jogaram muita bola os dois. E o mais maravilhoso, uma festa maravilhosa, onde tudo, tudo na paz, mestre. Isso que é o mais importante. A torcida, uma se respeitando a outra, onde não teve nenhum problema e muito, não teve nenhuma desavença. E de parabéns às duas torcidas. Uma souberam ganhar, a outra souberam perder. E estão de parabéns à equipe do Pisserno campeão e ao São Fernando, com essa grande equipe maravilhosa que eles têm. E isso aí. Agora é só comemorar a equipe do Pisserno. Mais um título muito importante para eles. Se eu não me engano, é o primeiro. É, vai fazer a entrega do troféu nesse momento. A galera já está ali, rodeando seus jogadores, fazendo aquela festa. Vai ser levantado, nesse momento, o troféu campeão da 20ª Copa Metropolitana. E assim vamos encerrando, com imagens de ISA Produções, na técnica, nosso amigo Josué. Está ali a entrega do troféu, a premiação aos jogadores. Vamos terminando. Muito obrigado ao João Marcos. Obrigado a todos vocês que participaram com a gente nessa transmissão. Eu sou o Mestre Buja. Alô, amantes do futebol!